E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, seguinte, muita gente me pergunta nos comentários dos vídeos de Modern Combat Versus quando que o jogo vai sair para Android e para as demais plataformas, além de saírem de soft launch, né? Por enquanto ele tá em soft launch no iOS somente para as Filipinas. Então, para você jogar o Modern Combat Versus hoje em soft launch para iOS, você precisa ter um iPhone, você precisa ter uma conta nas Filipinas e você precisa ter um VPN ligado a um servidor das Filipinas. Então é um trâmite muito cabreiro para você conseguir jogar o Modern Combat Versus hoje. Claro, nem todo mundo tem conhecimento de como se faz isso e nem todo mundo tem um iPhone. A maioria, Suprema, tem um Android, né? E muitos me perguntam e tal e eu vou fazer um vídeo hoje para explicar essa situação para vocês. Bom, seguindo aí a cronologia do Gangster New Orleans. O Gangster New Orleans, ele saiu em soft launch também para iOS no começo de fevereiro, aproximadamente entre o dia 8 e 9 de fevereiro. E foi lançado massivamente, de forma mundial, massivamente, né? No final de março, lá para o dia 23 e 24 de março. Ou seja, deu quase dois meses aí, desde o seu lançamento em soft launch até o seu lançamento massivo. Então, assim, o Modern Combat Versus, ele foi anunciado no começo desse mês, basicamente, né? Na primeira semana de abril. Então, se for seguir essa cronologia aí, ele vai sair no final de maio, entendeu? Então, a previsão do lançamento mundial é para o final de maio. A partir da segunda quinzena de maio. Ou seja, você pega um mês, um mês tem aproximadamente 30 dias, você divide o mês em dois. São 15 lados para cada lado, entendeu? Então, do 1 ao dia 15, significa a primeira quinzena, tá, galera? E do dia 16 ao dia 30 ou 31, a segunda quinzena. Então, só para vocês entenderem, explicarem bonitinho. O lançamento, minha previsão, embasado nos conhecimentos que eu tenho aí da Gameloft, de jogos soft launch e toda a experiência que eu vivi aí com o Gunstar New Orleans, tá? O lançamento é a segunda quinzena de maio. A partir do dia 16, tá? Então, para matar a dúvida de muitos, essa é a previsão de lançamento. Eu não sou nenhum Nostradamus, tá, galera? Não tenho nenhuma informação oficial da Gameloft e a Gameloft ainda não divulgou nenhuma informação oficial. Isso daqui é uma teoria que é quase exata, porque quando um jogo é anunciado para soft launch, ele também não fica um período absurdo em soft launch. É sábado que ele está em soft launch e não teve nenhuma atualização. Então, ele ainda vai ter mais ou menos uns dois updates aí, correção de bugs e etc. Para quando tiver o lançamento massivo, ele está bem polido aí e chegar com o mínimo de erros possíveis, tá, galera? Então, essa é a informação que eu queria compartilhar com vocês, porque é uma dúvida soberana aí de muitos que estão apreensivos para pôr os dedinhos delicados, cheios de base, né, e lixados, com as unhas lixadas, no Modern Combat Versus. Então, essa é a previsão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordam comigo e estão empolgados, deixem um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sino. Não, mas é isso, galera. Tamo junto. Eu fui! Tchau! Tchau!